Olha, essa área é toda da família Valente. Família Valente. Isso aqui começou com o pai de vocês, não foi? Como era o nome dele? Abel Valente. É, não liga ainda, deixa... Seu Abel Valente, até que idade mais ou menos viveu o seu Abel Valente? 71 anos. 71 anos. Eu nasci com o Marcelo, era do meu avô de terreno. Lembra o nome do teu avô? Era Abel Maria Valente. Abel? Maria Valente. E o nome do teu pai? Abel Valente. Engraçado, o avô Abel. Abel. O pai Abel. Abel. E tem um filho também, Abel. E fisicamente, quem ela se parece com o pai de vocês, fisicamente? É, o Abel. Hein? É o Abel, Abel parece um papai. É o jeitão? Era? É. Mas rapaz, é pra cá dar cobra também, não dá? Dá. Que tipo de cobra? Dá, dá, com boia. Só dessas. Mas é difícil. Mas é difícil, né, cara? Olha, olha, gente. Pessoal... Não, essa terra tem onça. Pra cá tem onça. Dá muita onça. Rapaz. Pode criar mais que a onça. A onça pega mesmo, né, cara? Né? Olha, ele tá dizendo que pra cá dá muita onça e todo cuidado é pouco. Olha, gente. Olha como é o silêncio da natureza, olha. Não existe completamente o silêncio da natureza em razão do barulho dos bichos, dos pássaros. Porque, olha só, isso aí é o quê, Hideraldo? É o silêncio. Não, esse barulho é de pássaro, né? É pássaro o quê? É, barulho de pássaro. É. Isso daí... Ei, Hideraldo, não é aquela ali... Quer ver? Dá pra ir remando até lá? Que o pessoal usa pra cobrir casa? É. Olha ali, gente, olha. É o buçuzero. É o buçuzero. É. Muito bom pra cobrir uma casa. É uma tática. E dura quanto tempo, cara? Dura... Dura cinco anos. Cinco anos? Dura dez. Mar... Dessa vai ficar dez anos. Olha só. Só tem que estar longe do cigarro, né? É, só tem longe do cigarro. Olha aí. Aqui ele tem o buçuzero. Deixa eu ver o que identifica daqui de árvore. Tem virola. Virola. Tu tá vendo virola? Não. Qual? Aquela virola lá. Aonde? Alta? Aquela lá. Virola. O que mais? Tá vendo aí? Virola. E ananinha. Ananinha. Virola é bom pra quê? A virola era muito bom pra exportação. Agora eu queria a gente pra cabo de rostura. E ananinha? Ananinha em casa não tem utilidade. É uma madeira boa. Madeira... Uhum. Madeira boa pra fazer exportação, casa. Sei. Não tem muita utilidade. Não tem muita utilidade. Olha, essa que ele tava dizendo aí, gente. Olha, que é bom pra cobrir a casa, né? Que é do quê? É da... É da palha do buçú. É da palha do buçú. Aí no terreno de vocês aí que a gente acabou de mostrar, o que vocês pretendem fazer? Investimento, né? É... Plantação, né? É da palha do buçú. Né? Não tem muita utilidade. É da palha do buçú. Investir principalmente em açaí. Açaí, banana também dá muito dinheiro, né? Banana. É da palha do buçú. Açaí.